Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos sobre o pedido recente da Ucrânia para a compra de até 450 blindados guarani do modelo ambulância que foi negado recentemente pelo governo brasileiro. Ainda no mês de abril, o governo da Ucrânia solicitou ao Ministério da Defesa do Brasil a exportação de até 450 viaturas blindadas 6x6 guarani na versão ambulância para emergências humanitárias. As viaturas seriam pagas à vista por aliados de países e não seriam utilizadas em tarefas de combate? A venda para a Ucrânia seria importante para o desenvolvimento da versão ambulância que ampliaria a linha de produção de montagem em sete lagoas do estado de Minas Gerais. Certamente geraria mais empregos e seus royalties poderiam ser revertidos para o desenvolvimento de outras versões necessárias para as forças terrestres. A negativa do Brasil, a solicitação anterior de exportação das viaturas, pode comprometer a imagem do país perante a opinião pública mundial, já que a versão ambulância seria uma versão cujas missões seriam para retirar militares feridos da linha de combate, evacuar soldados para outros locais de combate e não para o combate ofensivo. Mas também vale lembrar que, de fato, o Guarani em si pode receber poderosos armamentos médios como canhões, mísseis antiaéreo, mísseis anticarro, canhões de 35mm e também pode servir de posto de comando para ataques aéreos feitos por drones, já que o Guarani é uma viatura blindada com uma blindagem muito resistente. Qual a sua opinião? O Brasil deveria fornecer os blindados guaranis versão ambulância para a Ucrânia? Deixe aqui seus comentários e se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.